O credenciamento para as entidades que desejam participar do desfile de aniversário da cidade no dia 10 de junho já está aberto. O prazo para solicitação dura até o dia 20 de abril. O desfile comemora os 109 anos de Foz do Iguaçu. Podem participar do evento instituições públicas, privadas e assistenciais que estiverem cadastradas e dentro das regulações legais do município. O credenciamento é realizado pela Diretoria de Ceremonial e Relações Públicas da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Para aqueles que tiverem interesse em participar, o contato pode ser feito pelo WhatsApp ou por e-mail.